tá ali a mamãe viciada, tá ali a mamãe viciada, vai tentar pegar um cachorrinho, tá ali a mamãe viciada, caçadora de ursinho, a mamãe também pesca, a mamãe também caça né mamãe, olha lá, olha o pessoal, e a mamãe vai para mais uma tentativa, será que a mamãe vai conseguir pessoal, será que a mamãe vai conseguir, nem deu tempo de eu falar, jogou errado, Deus do livre adianta dar risada, joga no acrílico e quer pegar a pelúcia, vamos lá mamãe, capricha mamãe caçadores de ursinho, caçando emoções, e tá lá o cachorrinho, cachorrinho ó meu Deus do céu, nenhuma jogada certa aí, não tira mesmo, é isso, daí eu vou lá e pego, você fica dizendo aí, fica pegando a minha pelúcia não jogou uma certa, bicha velha tá aquele pau mãe, atira mamãe não, você quer me tira? vai lá mamãe, estamos aqui torcendo, a galera inteira aqui do canal está torcendo por você e a mamãe está concentrada pessoal, a mamãe está concentrada a torcida veio, meu Deus do céu tá louco mamãe eu vou lá no carro buscar óculos, ah não, a mamãe não tem óculos capricha mamãe capricha mamãe é, joga essa aí, se você não tirar eu vou aí então ah louco não, acho que ele é difícil de tirar a minha pelúcia de pezinho assim tá, ó pessoal, vou tentar uma vez só vamos tentar uma vez só vamos ver vamos tentar uma vez só vamos ver acho que ele é difícil de tirar, ele é de pezinho assim mesmo mas vamos tentar né, mamãe digestiu mas vamos tentar né mas vamos tentar né mamãe digestiu ah não ah não, o que é? ah, pelo menos um coração mas vale um coração na mão do que dois voando ah, o coração pegar ah, pegar, aham, pegarina velho jogou um monte e não pegou mamãe na segunda mãe, desculpa mãe era pra você e eu olha pessoal pegamos um cachorrinho e era pra ser da mamãe e ela digestiu valeu pessoal, compartilha lá, curta nosso canal Caçadores de Ursinho, valeu, valeu, valeu tá bom